Quer ver como instalar e configurar o PHP do jeito correto no Windows? Continua nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala, Techers! Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar e rodar o PHP do jeito correto no Windows. O que nós vamos fazer é baixar o PHP e depois fazer todas as configurações necessárias para ele rodar no seu computador. E o melhor, ele já vem com o servidor embutido. Você não precisa instalar o Apache. Por isso que é legal você aprender este método e também seguir ele para criar um ambiente de desenvolvimento PHP e Laravel aí no seu computador. É desta forma que eu faço aqui e por isso que eu estou querendo mostrar para vocês também. Antes da gente continuar, é importante que eu diga quais downloads nós vamos fazer. O primeiro e mais importante é o PHP e também o Microsoft Visual C++. Com estes dois downloads, você já vai poder configurar o PHP, rodar ele na sua máquina e ter um servidor para testar suas aplicações. A primeira coisa que você tem que fazer antes dos downloads e tudo mais é saber qual a versão do seu Windows. Se ele é 64 bits ou não. E para fazer isso é super tranquilo. Você vai clicar no explorador de arquivos, depois vai em computador e clicar com o botão direito e ir em propriedades. Ele vai abrir essa telinha com as informações básicas aí do seu computador. E aqui tem o tipo de sistema. Ele fala que é um sistema operacional de 64 bits. É importante que você saiba isso. Porque aqui nos downloads para Windows do PHP, ele tem a versão 64 e tem a versão x86. Caso o seu sistema seja 32 bits, aí você tem que pegar a x86. Beleza? Mas no meu caso, eu vou pegar este primeiro zip aqui. Então eu vou clicar no download. Vou lá para o meu C2 pontos. E aqui eu vou criar uma pastinha chamada PHP. E vou salvar este arquivo, este zip do PHP, aqui dentro. Quando ele vai fazer o download é super rápido, é 25 MB. Então é super tranquilo para baixar. E é importante também usar sempre a última versão estável ou aquela que está em produção do PHP. Nesse caso é a 7.4.5. Então é esta versão que eu baixei e que vou configurar aqui. Depois do download do PHP, é legal que você baixe e instale o Visual C++ da Microsoft. Aí é a mesma coisa. Se o seu computador for 64 bits, você vai pegar o x64. Se for 32, você vai pegar o x86. Eu não vou mostrar agora a instalação porque ele já está aqui no meu computador. E daí ia demorar demais o vídeo. Mas a instalação é super tranquila. Baixa o arquivo, next, next, finish. Está instalado, está bonitinho, está lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai de novo lá no explorador de arquivos para a gente descompactar este arquivo que nós baixamos do PHP. Então eu vou lá no C2 pontos. Aqui eu entro na pasta PHP. Vou falar para ele extrair os arquivos aqui mesmo, aqui dentro desta pasta. Está lá. Daí eu vou excluir o zip só para não ficar com um monte de arquivo perdido lá, que depois eu acabo esquecendo. E vou fazer o seguinte também. Tem um arquivinho aqui que é o php.ini. E ele vem com duas versões. A de desenvolvimento e a de produção. Este arquivo php.ini para desenvolvimento, ele já vem pré-configurado com as principais funções do PHP para localhost. Então é legal que a gente use ele. Então eu vou clicar nele. Vou apagar esta parte de desenvolvimento que tem aqui. E vou deixar apenas php.ini. Ele vai dar essa mensagem, mas ok. É só dar ok no Windows aí e beleza. Então está aqui o meu php.ini. Antes de finalizar o vídeo, eu mostro ele aqui no editor para vocês verem tudo que é possível mudar lá. Agora, para o PHP funcionar ali em qualquer lugar do seu computador, a gente precisa adicionar ele nas variáveis do sistema. Porque senão o PHP não funciona. Vou até mostrar para você aqui. Vou mostrar para vocês, amigos techers, do que eu estou falando. Eu vou abrir aqui o cmd, que é o prompt de comando aí do Windows. Deixa eu ver se está legalzinho. E se eu digitar aqui, php, ele diz que não é um comando reconhecido. Ele não sabe o que é. Por quê? Ele não está nas variáveis de sistemas do Windows. E é isso que nós vamos fazer agora. Então pode fechar o cmd. Vamos abrir de novo essa telinha aqui com as informações básicas. E vamos clicar aqui em opções avançadas do sistema. Clicou aí, ele vai abrir esta janelinha aqui. E a última opção aqui embaixo são as variáveis de ambiente. É onde a gente vai colocar o caminho do PHP na máquina. Eu vou copiar esta URL, que é c...php. Vou voltar lá nas minhas variáveis. Vou clicar aqui no botãozinho. E aqui tem o patch. Deixa eu só pôr aqui para ver se tinha. Está aí. Aqui tem a opção patch, que é de caminho. Eu vou dar dois cliques e vou fazer o quê? Adicionar um novo. E vou colar o caminho do PHP que eu copiei lá no passo anterior. Dou Enter. Clico em OK. Clico em OK. Clico em OK. Feito isso, eu estou dizendo para o Windows executar o PHP em qualquer lugar da máquina. Eu posso estar no D2 pontos. Posso estar dentro do Windows, da pasta Windows. Posso estar aonde eu estiver, o PHP será reconhecido como um comando. Para a gente ver se isso realmente funcionou, a gente vem de novo aqui no CMD. E agora eu vou digitar PHP. Olha lá. Ele não deu erro, mas também não executou nada, porque ele não sabe o que tem que fazer. Então eu vou dar um PHP version. Que é o quê? Eu quero saber a versão do PHP que está instalada. Está lá. PHP 7.4.5. Eu já estou com o PHP prontinho na minha máquina configurado. Agora, lógico, falta uma configuraçãozinha simples ainda no arquivo hosts do Windows. Mas essa parte do PHP funcionar, já está aí. Eu já poderia até rodar no servidor. Mas antes eu tenho que fazer uma pequena configuração. Então eu vou só minimizar aqui o CMD. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o bloco de notas como administrador. Tem que ser como administrador. Então você clica com o botão direito em cima de bloco de notas. Executar como admin. Clica em sim. E o bloco de notas vai abrir aqui. Está vendo? Bem bonito. Bem lindo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai em arquivo. Abrir. Nós vamos no C2 pontos. Windows. System 32. Drivers. ETC ou etc. Aqui você não está enxergando nada. Porque a gente precisa falar para o bloco de notas. Mostrar todas as extensões. Então a gente coloca asterisco, ponto asterisco. É só selecionar essa opção aqui. E olha o hosts aqui. Dois cliques. Ele abriu. E aqui tem 127.0.0.1 localhost. Eu estou dizendo que este IP é o meu IP de localhost. Caso você encontre ele aqui comentado. Essa linha comentada. É só você apagar. Daí ele já vai funcionar. Agora. Se você não estiver vendo 127.0.0.1 localhost. É só você vir aqui. Dar um enter. E digitar. 127.0.0.1. Espaço localhost. Vai funcionar também. Pode fechar o bloco de notas. O PHP está pronto para rodar no seu computador. E desde a versão 5 do PHP. Ele tem um servidor embutido. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora rodando. Então eu entro em uma pasta lá. Em qualquer lugar no meu Windows. Onde tem algum arquivo. Onde tem alguma aplicação PHP. E digito. PHP. Espaço. Traço. S. Maiúsculo. Localhost. 2.8 mil. Esse 2.8 mil. É a porta que eu quero usar. Você pode usar a porta 8080. Ou qualquer outra que você tenha aí. Depende da configuração do seu computador. Mas geralmente é 8080. Ou 8 mil. Tá? Então. Isso não muda muito. E aí eu clico em enter. Olha lá. Já estartou o meu servidor. Se eu for aqui no meu navegador. Abrir uma aba nova. Ou em qualquer outra aba. E digitar localhost. 2.8 mil. Olha lá. O PHP rodando. Bonito lindo. Você não precisou de WAMP. Você não precisou de XAMP. A instalação e a configuração é super simples. E você já tem um servidor no próprio PHP. E agora para configurar o PHP. Para deixar ele com as extensões que você quer. Também é muito fácil. A gente vai lá na pasta onde está o PHP instalado. Então eu vou só fechar o servidor. Para fechar é CTRL C. Vou lá na pasta PHP. Que é onde a gente baixou os arquivos. Instalou o PHP bonitinho. E aqui tem o PHP INI. Então eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Aqui dessa pasta. Então é code espaço ponto. Ele já abre o editor lá naquela pasta. Deixa eu só fechar aqui para ficar certinho. E vamos no nosso PHP.INI. Está aqui. Dois cliques. Ele vai abrir. E agora você tem como configurar. E deixar o PHP do jeito que você quiser. Você tem as extensões. Você tem tudo que o PHP precisa para rodar. Porque ele está aí purinho, purinho na sua máquina. Então é muito mais fácil de você configurar. É muito mais fácil de você deixar tudo do jeito que a aplicação que você vai rodar ou criar tenha. Vamos dizer que a minha aplicação precisa da extensão IMAP para rodar. Tranquilo. Eu venho aqui na linha dela. Tiro o ponto e vírgula da frente. CTRL S. Pronto. PHP está configurado com aquilo que eu preciso. Porque ele já considera isso como configurado. Muito legal e fácil. Todos os downloads que eu citei vão estar aí embaixo na descrição. O link na descrição para você baixar. Também peço para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam deste conteúdo. E se vale mais vídeos como esse. O próximo seria de MySQL. E como instalar o MySQL de forma correta no Windows. Se for um conteúdo que vocês querem, deixe aí nos comentários que com certeza eu vou fazer. E outra coisa. Aproveitem e comentem também sobre outros ambientes de desenvolvimento que vocês querem ver eu configurando. Porque pode ser um conteúdo bacana para todo mundo. Mas para eu saber se é relevante ou não, depende de vocês. Então, comenta, comenta sempre que possível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!